Com a palavra o deputado Glauber Braga, PSB, Rio de Janeiro. Presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, um apelo também ao presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, que logo hoje, quando a gente tiver a votação dos destaques do Plano Nacional de Educação, imediatamente a Casa possa marcar a data para que a matéria seja deliberada no plenário. É importante a gente ter a votação definitiva do Plano para a erradicação do analfabetismo, para que a gente tenha a determinação de 10% do PIB para a educação pública brasileira, para que a gente tenha o CAC, ou seja, o custo aluno qualidade, com a complementação por parte da União. A gente já passou da hora de votar o Plano Nacional de Educação. Então, repito o apelo, hoje, assim que a gente tiver a votação dos destaques por parte da Comissão Especial, que possa ser marcada a data para que o Plano Nacional de Educação seja avaliado por esse plenário. Obrigado. 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 Obrigado.